E aí eu vou pegar um balde dessa terra e vou batear ela para ver o que é que vai acontecer se vai se tem eu já tô desanimado já mas vou ver né Aí nós vamos batear né aí vai falar assim tá vendo trator revirando tudo né é curiosidade é isso que eu tô passando para vocês vocês tem que ser curioso pedra que vocês não conhecem tá vendo tá vendo que o trator tá fazendo que vai fazer um vai nivelar para o assalto mas tá arrancando como diz o mineiro né como diz nós mineiros uma montonha aí a curiosidade é demais também né aí vim ver se dá algum achado quando você acha a vida muda de atitude é de atitude vou pegar esse saibo também tá vendo vou bater ele também aí você tem que ser curioso você não for curioso nessa curiosidade uma vez eu achei um milhão eu já contei o caso de um milhão no youtube vou contar de novo entendeu a curiosidade você tem que ser curioso se a vida muda de uma hora para outra pessoa ser curioso é tem vezes que a curiosidade também não é bom né porque eles falam que a curiosidade batou o gato né mas a gente tem que ser curioso tem que ter curiosidade né aí eu vou vim cá só fazer um vídeo já fiz uns quatro vídeos aqui já fiz uns quatro vídeos aí a curiosidade eu vou bater esse vídeo eu vou bater esse balde de terra para nós dizer o que que nós vamos encontrar nesse balde de terra aí quando desnivelar nós vamos vim cá de novo pegar outro balde de terra e aí e aí e aí e aí e aí e aí Obrigado.